Olá, amigo inscrito no canal, novo projeto aqui do Mr. M Concursos, que é o que? É a legislação em áudio e vídeo, narrada aqui por eu mesmo, Mr. M Concursos, o Marlon Bibano Ribeiro, né? Então, esse é o primeiro vídeo da série, não tem como eu cortar o início, tá? Mas você, duas questões, tá? Você quer participar do direito constitucional aqui, que a gente vai estar fazendo essa série, então, que vai ao ar todo sábado, tá? Então, você se inscreve aqui no grupo do WhatsApp, você se inscreve ali, porque depois, né? Então, inicialmente, você vai participar aqui, você vai assistir o vídeo, né? Vai escutar o áudio, o vídeo aqui, no próprio YouTube, e depois aí eu vou estar repassando pra você o áudio, né? Pra você estar escutando aí, diretamente do seu celular também, né? Pra você estar ouvindo várias e várias vezes, pra estar memorizando. É uma forma de decorar a lei seca, que eu sempre usei, foi leitura e ouvir também a própria lei seca em áudio. E eu gravava, eu falando, porque eu não gostava das gravações que tinham, que eram meio que computador. Então, esse é o início, desculpa esses dois minutos iniciais aqui que a gente fala, porque é um projeto novo, então eu tenho que falar pra vocês. Então, se você está recebendo esse áudio, esse áudio é o início da parte 1 da Constituição, aonde eu, o Ministério dos Concursos, vou ler pra você a Constituição, pra você memorizar, tentando ressaltar aquilo que eu acho importante, né? Mas sem tantos comentários, né? Mas, basicamente, é a própria Constituição sendo lida. Mas numa voz humana, que faz com que você acorde. E também vai ter frase motivacional no meio pra você estudar. Pra você não desistir aí do seu caminho de ser concurseiro e passar nos concursos, tá certo? Então, apenas esse primeiro áudio, que a gente tem aí dois minutos de explicação, a partir do próximo, do outro sábado, então, nós não teremos mais, teremos apenas a leitura. E na tela aqui, se você quiser acompanhar no YouTube, bem melhor, né? Então, tá aqui na tela pra vocês, em tamanho grande, a nossa Constituição do Brasil. Então, leitura. Preâmbulo, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir o Estado Democrático destinado a segurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bom estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sobre a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. O preâmbulo sendo lido. Agora, vamos à Constituição propriamente dita, tá? Título 1. Dos princípios fundamentais. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela União, indissolúvel dos Estados e Municípios, e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. E tem como fundamentos... 1. A soberania. 2. A cidadania. 3. A dignidade da pessoa humana. 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E 5. O pluralismo político. Parágrafo único. Todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. 1. Independência nacional. 2. Prevalência dos direitos humanos. 3. Autodeterminação dos povos. 4. Não intervenção. 5. Igualdade entre os estados. 6. Defesa da paz. 7. Solução pacífica dos conflitos. 8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. 9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. e 10. Concessão de asilo político. Importante parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana das nações, de nações. Esse foi o título 1. Isso aí, gente. Motivado. Vamos continuando a leitura da Constituição. Ok? Deixe seu like. Não perca nenhum programa aqui. Legislação em áudio com o mistério dos concursos. Agora, voltando aqui para a Constituição. Título 2. Continuando na nossa leitura aqui. Já foram seis minutos. Título 2. Dos direitos e garantias fundamentais. Capítulo 1. Dos direitos e deveres individuais e coletivos. Adentramos no artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, nos termos seguintes. Um. Primeiro inciso do artigo 5º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Dois. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Três. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Quatro. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o que? O anonimato. Cinco. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Inciso sexto. Sexto, seis. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso sete. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa das entidades civis e militares de internação coletiva. Oito. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo-se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Vamos para o nove. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Dez. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Onze. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou durante o dia, por determinação judicial. Doze. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, ou seja, telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Treze. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Quatorze. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Quinze. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele, no território nacional, entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. Dezesseis. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Dezessete. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Dezessete. A criação de associações e na forma da lei a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Dezenove. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso, ou seja, dissolução, ou trânsito em julgado. Vinte. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Vinte e um. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados, judicial ou extrajudicialmente. Vinte e dois. É garantido o direito de propriedade. Vinte e três. A propriedade atenderá a sua função social. Vinte e quatro. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Vinte e cinco. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular. Assegurado ao proprietário, indenização ulterior, se houver dano. Vinte e seis. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. E vinte e sete e último dessa primeira parte da Constituição, não é artigo quinto, aos autores, pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros, pelo tempo que a lei fixar. Exatamente. Aqui nós fizemos, então, quinze minutos de Constituição Federal com vocês. Muito obrigado. Sábado que vem, a gente continua com mais quinze minutos da Constituição Federal até nós acabarmos a Constituição. Então, áudio e leitura, quinze minutos, para que você possa melhorar o estudo da sua lei seca, do direito constitucional. Aqui a gente vai fazer muita coisa legal. Então, se inscreva no grupo do WhatsApp aqui para estar recebendo o áudio. Tá certo? Um grande abraço e até o próximo áudio. Legislação em áudio com o Mr. M dos concursos.